Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Vamos fazer um exemplo de um joguinho aqui, um alegro Vai ser o Rushing Attack, que é o mesmo Grim Badded A CAD né, vou utilizar a biblioteca alegro, lembrando que tem que ser DLL aqui né Deve ser mais mais 5.11 Beleza, vou criar o documento aqui, dar um nome pra ele, chamar de Rush Salvar aqui numa pastinha, que nem a gente sempre faz né Criar uma pastinha chamada CRC, que é o Source, a fonte Aqui a gente vai copiar e colar o nosso arquivinho padrão Eu deixei na descrição dos vídeos mais antigos Beleza Jogar joia, vamos testar como sempre, salvar aqui o main dentro da pasta Source Daí a nossa janelinha azul Bom, primeiramente a gente vai aqui no Google Vamos baixar alguns sprites pra gente poder estar utilizando Ok First Attack do Nintendinho, pode ser do Mami também, do Arcade O pessoal faz o que achar mais legal Aqui no Sprite Resource, a gente vai na opção mais legal que tiver aí Aqui a gente tem várias imagens do nosso personagem Ok Vamos pintar ali na cor rosa O pessoal já tá cansado de ver 255, 0, 255 Belezinha Aqui tá os personagens, coloquei eles no cantinho O primeiro vai ser a posição 0 0x, 0y E assim por diante né São 3 sprites dele andando Um dele atacando Agora a gente vai pegar também um pedaço do cenário Eu usei o do Mami que é mais legal A gente tem que dar uma esticadinha na imagem né Pra ficar na mesma proporção Aqui eu colei o começo e o fim E é isso aí, nosso primeiro cenário Deu 3.808x720 Beleza Esse é o comprimento O pessoal faz o tanto que quiser Se quiser pôr mais imagem, um cenário diferente É só um exemplo Vamos criar um ponteiro pra nossa imagem Chamar de cena 1 Vamos passar a resolução pra 1.200x720 E aqui embaixo a gente vai pegar o endereço da nossa foto né Da nossa imagem Usando o load bitmap como a gente sempre faz Beleza Ponto, ponto, barra, img A gente tá saindo da pasta Vamos entrar na pastinha img Ali dentro a gente pega A nossa foto né Cena 1.bmp Tem que colocar entre aspas O parâmetro null aqui Que é das cores Belezinha Fazer uma cópia pra pegar A imagem dos itens Colocar aqui img Mesma coisa Img.bmp É o nome que eu dei lá em cima Belezinha Vamos fazer um teste pra ver Aqui com draw sprite Vai exibir a nossa cena 1 Nosso cenário O cenário é bem grandão Só tem uma parte dele né A gente vai movimentar ele Que nem a gente fez em Super Mario Vou mostrar como tá a imagem dos itens aqui Ó img Belezinha É isso aí Vou voltar aqui pra cena 1 E vamos criar uma classe A gente vai fazer com classe Classe vai ser os nossos personagens né Classe Entre chaves aqui A gente coloca Os atributos públicos Tem que dar um nome ali pra classe né Vamos criar as variáveis aqui E tipo bitmap A nossa imagem O nosso buffer Como A gente fez no tutorialzinho Passado o último E aqui embaixo Os atributos de tipo inteiro Vai ser o WX O WY A posição X O comprimento E a altura Beleza Também a gente vai pôr O número de sprites Que a gente vai tá animando O personagem O movimento dele E a velocidade Da animação Beleza Vou colocar mais alguns atributos aqui O WX anterior E a direção Se ele tá indo pra esquerda Pra direita Pra gente poder virar ele Flipando a imagem Jóia Agora vamos criar o nosso construtor Objeto né Deixa eu Dar o nome aqui em cima Entre parênteses A gente vai criar Atributos Fantasmas né Temporários aí Colocar todos aqui Pra gente ganhar tempo WX Underline WY Underline X Y W H Número de sprites O buffer E a imagem Belezinha Fecha aqui a chavinha Chavinha ali do outro lado Aqui eu vou colar A transferência aí Dos atributos Pra gente ganhar tempo Só o movimento A direção Com 0 E a velocidade Da animação Vou colocar com 2 Só que a gente não vai usar isso agora Vai ser mais pra frente Mas eu já vou deixar aí Ok Não esqueço Bom Vamos criar aqui A nossa função Que vai exibir o personagem Pode ser feita aqui Pode ser feita lá No arquivo principal Vamos fazer aqui Masked Bleach Não precisa mais enviar o buffer Nem a imagem Já tá lá em cima E aqui ele vai receber Essa imagem Vai receber o buffer E as posições A janelinha x A janelinha y Posição x Y Altura e a largura Do personagem Do objeto Nesse caso Beleza Depois a gente vai voltar aqui Pra fazer Os demais movimentos Vamos salvar aqui Como ponto h C++ Ponto h O bj mesmo Voltar ali Na nossa função principal E aqui a gente vai criar O nosso objeto Vamos declarar ele aqui em cima O bj É um ponteiro Ponteiro pra play É igual Ao novo O bj Aqui eu vou deixar os atributos Como eu fiz lá no objeto Posição wx Posição wy X com 100 Y com 578 A altura E a largura Largura 64 A altura 110 O 3 ali Pra velocidade Imagem e buffer Não está usando Essa velocidade ainda Mas mais pra frente A gente vai usar Vamos incluir aqui O nosso documento Include O bj Ponto h Beleza Está criado Ah sim Aqui É public Esqueci o i Public E tem um underline No wx ali Faltando Recompilar Vamos testar Beleza Mostrou a imagem Só que está faltando O nosso personagem Para ele poder aparecer A gente vai utilizar A instrução Show O pessoal tem que prestar atenção Primeiro A gente cria o cenário Depois A gente cria o objeto Por cima do cenário Depois a gente exibe Os dois Lá embaixo No buffer Do buffer Para screen Brevinha Não pode esquecer a sequência Senão Não aparece Vamos testar Para ver se deu Agora Aqui O wx é zero É lá no cantinho Vamos ver O nosso personagem Está ele aí Eu dei uma Esticada Para ele ficar Mais ou menos Do tamanho Dos demais Ficou um pouco maior Beleza Agora a gente vai fazer A função de controle Para poder estar Movimentando ele Ela vai receber O objeto Eu posso fazer assim Ponteirinho Não precisa dar O nome É padrão Dar o nome Mas eu vou deixar Assim dessa vez Ok Aqui embaixo Eu tenho que enviar O objeto É o play O player Agora na função Do controle Eu tenho que receber Esse objeto Aqui sim Eu tenho que dar Um nome Vou criar uma variável Para controlar A velocidade Chama de vel Começando ela Com 12 Vai ser a velocidade Em que o personagem Vai andar Ok Aqui eu já vou colar O left e o right Ele só vai para a esquerda E para a direita Com direção 1 Direção 0 Colocar ali Play Vamos testar Para a gente ver Ele se movendo Belezinha Por enquanto Ele só vai esquiar Não tem animação A gente vai fazer animação No próximo tutorial Ok Só para a gente Praticar Belezinha Espero que o pessoal Tenha entendido Tenha gostado Vamos continuar No próximo Até mais Valeu galera Até mais Tchau